ZYD 497, canal 285, 100,9 Vamos para a participação de mais um ouvinte Alô Alô mano, eu tô numa deprê aí cara Preciso de uma luz, véi Toca um som legal aí pra nós, mano Ok, eu tenho um som perfeito pra você A gente se fala fora do ar Chegando mais um sucesso Se você acha que já ouviu tudo Isto é só o começo Eu fico aqui pensando Qual é a do irmão Afogado nas drogas, perdendo a paz e a razão Perdeu a liberdade Perdeu a esperança Se tornou um escravo E o amor já não alcança Vendeu a sua vida Sem pena e sem dó Por um punhado de pedra E um pouco de pó Por um punhado de pedra E um pouco de pó Por um punhado de pedra E um pouco de pó Vendeu a sua vida Sem pena e sem dó Por um punhado de pedra E um pouco de pó Por um punhado de pedra E um pouco de pó Por um punhado de pedra E um pouco de pó E um pouco de pó E um pouco de pó Às vezes eu fico pensando Por que que alguém age assim E tem que fazer a cabeça Pra ser mais feliz Acaba com sua saúde E com equilíbrio também E vira um zero à esquerda E não é mais ninguém Se torna um trapo humano Faz sua família sofrer E rouba a sociedade Pra sobreviver Droga, você é uma droga, eu sei Eu nunca te experimentei E não sou escravo de ti Droga, você é droga e só faz mal Mas você não é o final Pra quem deseja sair Droga, você é droga e só faz mal Mas você não é o final Pra quem deseja sair É só lutar E Deus vem te ajudar É só lutar E Deus vem te ajudar Se muitos te acham careta E diz que essa onda é legal Pra quem segue esse caminho É triste o final Ser trancado em um presídio Ou se tiver sorte bastante Morrer de uma overdose Ou nas mãos do traficante Se torna um trapo humano Se torna um trapo humano Faz sua família sofrer E rouba a sociedade Pra sobreviver Droga, você é uma droga, eu sei Eu nunca te experimentei E não sou escravo de ti Droga, você é droga e só faz mal Mas você não é o final Pra quem deseja sair Droga, você é droga e só faz mal Mas você não é o final Droga, você é uma droga, eu sei Eu nunca te experimentei E não sou escravo de ti Droga, você é uma droga e só faz mal Mas você não é o final Droga, você é uma droga e só faz mal Mas você não é o final Pra quem deseja sair É só lutar E Deus vem te ajudar 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 Sai fora, companheiro, dá um tempo, para com isso, cara, confia em Deus Se você quer ouvir o melhor, não se engane, ouça, ouça a melhor Se você quer ouvir o melhor, não se engane, ouça a melhor